Valeu. Aí pessoal, me segue aí que a gente vai apresentar pra vocês aqui um quadro de energia onde nós estamos aqui no curso de... São os formantes, né, eu falo aqui de EDF, nós estamos se qualificando em energia fotovotada, que são os eletricistas, alunos. Beleza só, pessoal, aqui nós estamos com esse quadro, me acompanha aqui. Esse aqui são o disjuntor geral, ele é trifase, tripolar, né? Esse aqui são quatro disjuntores que são conhecidos como DPS, né? Ele é contra susto, por exemplo, que acontece na rede e aí protege os equipamentos. Todo equipamento que estiver ligado aqui na sua casa, esses aqui tem essa função de proteger, de susto. Aí nós temos aqui também esse aqui, o DR, olha só, é um disjuntor também. Esse DR aqui, ele protege sobre a fuga da energia que acontece e protege pessoas e animais de algum choque elétrico. E esses três disjuntores aqui, pessoal, esses aqui são os circuitos, né? Assim, você vai na sua casa, cada quarto, por exemplo, se você quiser colocar um desse aqui, é pra isso. Então, veja só que o nosso trabalho aqui está bem, bem, bem feitinho aqui, ó. A gente está sendo bem instruído aqui pelos mestres. E olha aqui como ficou o nosso trabalho. Aqui estão nossos colegas. Oi, os colegas aí. Oi, os colegas aí, ó. Aqui o nosso eletricista aqui. Oi. Então, aqui nós temos no quadro, temos aqui uma ligação, que foi a nossa professora, a professora minha. E aí, posso vir? Então, é esse aí, missão. É esse aí, missão. Se você acompanha o nosso vídeo, deixa um likezinho pra nós, também um comentário aí. Compartilha. Um abraço. Até o próximo vídeo.